Como é que tu fez? Porque, tipo assim, eu também, meu acesso a quadrinhos, não sei se o teu também foi, que você também veio de um lugar fodido, mas exatamente assim, e eu não sou um leitor de quadrinhos, mas chegou pra mim exatamente assim, alguém ia jogar fora, aí tinha lá umas revistas lá, e aí eu lia a história, já não entendi o começo, porque tinha algo antes, mas eu lia, aí chegava no final, eu ficava, e agora? Eu achava, cadê o fim? Igual a Turma da Mônica, cadê? Não tá escrito o fim, tinha que ter mais, e eu não conseguia, porque eu falava, mano, não sei onde eu vou achar, como é que tu fez? Vindo de um lugar pobre, tu ia atrás do lugar? Eu em Sebo, não sei se lá se chama Sebo também, que é aquelas livrações que vendiam na época, hoje é mais caro, na época era R$2,00, então, sei lá, eu falava pra minha mãe, ah, eu lavo a louça, a senhora me dá R$2,00, eu era bem vagabundo, então era um incentivo eu não ser tão vagabundo, aí ela me dava, eu ia lá no Sebo, comprava uma revistinha aleatória também, porque eu não tinha essa noção de se é uma continuidade, eu ia mais pela capa, falava, pô, eu gosto desse personagem aqui, quero ver o que ele tá fazendo agora. Ah, mas tu conseguia pegar a sequência certa? Não, demorou, demorou, isso aí só fui, consegui, sei lá, com uns 17, 18 anos, porque você não tem noção quando você é criança, né, tipo, é difícil você ter noção que uma pessoa faz a capa, uma pessoa colore, uma pessoa escreve a história, você acha que, sei lá, o Stan Lee, o véi safado, faz tudo, você acha que ele é o dono de tudo? Até hoje, até agora, você me explicar, eu achava que era exatamente isso, que ele mesmo sentava, desenhava os quadrinhos, ele dirigia os filmes. Não, ele é bom em pegar crédito dos outros, ele é bom em criar alguma coisa. Crítica, crítica e denúncia aqui, tá? Primeira vez que eu tô vendo alguém falar mal de Stan Lee, já bota na thumb, load ordeia o Stan Lee. Não, é porque é realmente isso. Mas explica como é que é a parada, ele pega a ideia da galera, ele botava na galera pra trabalhar? Não, ele, por exemplo, ele não criou o Wolverine, ele não criou o Demolidor, ele não criou muitos personagens que as pessoas acham que ele criou, entendeu? Mas como que ele fez pra virar dele? É porque ele, sabe, eu vou resumir de uma forma aqui, bem pras pessoas entenderem. Sabe como o Gugu cresceu no SBT? Como o Office Boy, aí o Silvio Santos ou ele falou, pô, tu tem um talento? Era mais ou menos o Stan Lee dentro da Marvel, sabe? Então o Stan Lee é o Gugu da Marvel. É, mas é isso, o Stan Lee é um cara bacana, mas ele não é tão sangue bom como todo mundo acha. Só pra me engasgar um pouco. Não, 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 tô de boa. Eu não posso disparar a laranja que eu tirei o CIS e aí vai arder muito. Hum, deixa eu deixar ela mais ou menos de você para não ser feita. Por favor. Isso aí tá certo, ó. Isso, vamos. Como o próprio nome já diz, quer que eu explique mais? Eu acho que o nome já é bem auto-explicativo. Não, ele é auto-explicativo, mas é eu elogiar você? Não, não, não. Você vai elogiar figuras que eu vou falar o nome até agora. Ah, tá. Então beleza. Mesmo que sejam figuras que você não gosta, você tem que arrumar alguma coisa e elogiar elas. Mesmo que seu ouvido sangra e sua boca comece a babar de ódio, o objetivo é esse. Primeiro, elogio forçado que você vai ter que fazer. Nem tava escrito aqui, mas agora que eu sei que você odeia ele, Naruto. Naruto. Caraca, aí é foda, hein? A representatividade que ele traz para os gari do Brasil que usam laranja e eu tenho certeza que muitos deles devem ter olhado aquela roupa e falado, pô, alguém tá honrando a nossa cor laranja que a gente usa no dia a dia e não é visto muitas vezes e chamam a gente de lixeiro e a gente é coletor. Boa. Próximo aqui, eu não entendi muito, porque todo mundo gosta desse cara aqui. A galera do roteiro realmente tá escolhendo os nomes que, a não ser que você odeie eles e o pessoal já sabe. Próximo nome aqui, Goku. Tu odeia o Goku? Não, pô, o Goku é de boa, né? É um péssimo pai, né? Mas elogio forçado para ele. Pô, ele fez eu levantar a mão na época da TV Globinho e ajudar ele a destruir um vilão maior assim como a gente se uniu para destruir o Bolsonaro. A gente levantou a mão para fazer o L, né? O meu era, o elogio ao Goku seria as madeixas dele. Aquele cabelão uri lá, eu acho incrível. Incrível. Próximo elogio forçado aqui, tio Ben. Tio Ben, que a função do tio Ben, para você que não sabe, é morrer. Ele existe para morrer. É só isso. Ele criou o Peter Ben até os 15 anos. Vem seu elogio. Ah, bom tio. Bom tio, né, mano? Tu criaria um sobrinho, eu não criaria um sobrinho meu. Eu tenho um irmão, se você tiver filho e morrer, eu não vou cuidar dele. Próximo, esse aqui para mim é mais difícil. Esse, eu no teu lugar, bateria a cabeça na mesa até entrar em coma. Eu preferia isso do que eu ter que achar algum elogio para ele, mas vamos lá. Peter do Ei Nerd. Porra, mano. Não é foda, hein, mano? Eu acho que ele faz a questão da vasectomia ir um pouco além, assim, sabe? De você ter medo de procriar, às vezes, e de repente o seu filho... Imagina, você está na sua casa, e aí você vê lá o seu filho ligando a TV e falando Ei, Nerd, Frank, você olha e fala Onde foi que foi, gente? Esse cuidado que eu tenho com o meu filho vem daí. Se a gente começar a vender camisa, fazer igual faz com cigarro. Vai botar, quem no cigarro, bota as doenças, né? Na camisinha, a gente começar a botar a cara de algumas pessoas. Nossa. Botar a cara do Ei Nerd, escrito assim, pode ser seu filho, tá bom? Vamos para o próximo quadro aqui. Blaze dos Nerds. Eu não faço a menor ideia do que eu tenho para esse nome, tá? Eu não faço a menor ideia. Esse, acho que é tipo um jogo de aposta que a gente... Quem ganha ou quem perde. E aí, vamos, tem alguns nomes aqui. Homem-Aranha ou Rambo. Versus Rambo, quem tu acha que ganha? E por quê? Acho que o Homem-Aranha, né? Do Rambo? Sim. Não, pô. Sim, o Rambo, ele é só um cara com uma metralhadora. E assim como qualquer outro vilão que o Homem-Aranha enfrenta, pô. Em algum HQ o Homem-Aranha toma um tiro na cabeça e volta? Não. Então pronto. Ué, então, por isso. Por que não chegaram a dar um tiro na cabeça dele? Porque ele enfrenta, ele enfrenta o justiceiro, mano. O justiceiro seria o Rambo. Tá, você tem um ponto, felizmente, perdi essa. É isso. Gostou de assistir tudo que você já tinha assistido? Não se esquece de se inscrever no canal. E tchau. Semana que vem tem vídeo. E tchau. 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 E tchau.